O programa é transmitido ao vivo pelo Band News TV. A Band montou um estúdio digital junto com o Google, que vai fornecer a jornalistas, convidados e aos eleitores dados de como o país reage minuto a minuto durante o debate. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, candidatos. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade. Glória. Boa noite a todos e todas. Em especial vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Mais candidatos. Boa noite a todos e todas que nos assistem na sua casa. Glória. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os meus ilustres concorrentes. Boa noite ao ex-presidente Lula. Boa noite. Eu tenho que me apresentar porque nunca fui candidato. Eu peço que o senhor observe pelos monitores e que o seu tempo esgotou-se. Também em ordem previamente sorteada, os candidatos vão escolher um oponente a quem perguntarão. Quero perguntar ao candidato Alckmin, como que ele planeja melhorar a qualidade dos canais de gameplay no YouTube? Para abrir e trazer mais players, o Estado tem que garantir a competição. Compete, compete, garante a competição. Eu vou perguntar para o Jair Bolsonaro. Pois não, sua pergunta. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Agora eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Moixá. Pode passar para outra pergunta. Saco. O senhor pretende manter essa reforma trabalhista? Sou favorável à reforma trabalhista? Saco. Glória. Glória a Deus. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil. Repito, quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil. Repito, quanto mais o Estado entra... Cali-se, 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 cali-se. Você me deixa louco. Candidato Daciolo. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Até o momento presente, eu nunca saí em pesquisa nenhuma. Quero até fazer essa reivindicação. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa, nem para colocar 0%. Os maiores bandidos da nossa nação chamam os engravatados. Termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Mais um encontro que reforça a tradição do Grupo Bandeirantes de ajudar o eleitor a tomar sua decisão na hora do voto. Estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Vejam também outros TV do Klaus. Outros vídeos diferentes que tem no canal, de eventos, de tudo. Obrigado aos apoiadores. É isso aí, galera. Um abraço e tchau. Perdeu o Playboy.